Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como colocar o ícone de página inicial no seu Firefox, muito fácil e simples, basta você ir aqui no espaço vazio, aqui ou aqui, clica com o botão direito, vamos em personalizar barra de ferramentas, depois você vai localizar aqui o ícone da página inicial, é uma casinha aqui, página inicial, tem o nome página inicial atualmente e basta você arrastar para onde você deseja, pode colocar aqui, e eu gosto de colocar aqui, do lado do atualizar, e vocês também podem colocar vários outros ícones aqui, vários outros atalhos, basta pegar e arrastar e colocar no local desejado, basta clicar em pronto e as configurações são salvas, é isso, se vocês gostaram, curta e assine nosso canal, muito obrigado a sua audiência e até a próxima! Tchau!